Boa tarde pessoal, estamos aqui em Heralcária, próximo a Encopa Como vocês podem ver lá no fundo, está a fila de caminhões para descarregar Descarregar soja, milho, sei lá o que mais que eles descarregam O pessoal fica a noite toda pernoitando na virada da estrada Aguardando descarregamento Em 100 metros, vire à esquerda em Avenida dos Pinheirais Em seguida, mantenha-se à direita Vire à esquerda, em seguida, mantenha-se à direita para Avenida dos Pinheirais Na verdade, pessoal que puxa grãos, eles já estão acostumados com esse tipo de coisa Então, fica aí, essas filas enormes, no porto Nessas beneficiadoras de grãos Às vezes ficam dois, três dias aí Como podem ver aí, não tem nenhum tipo de recurso Tem banheiro, não tem uma lanchonete, não tem nada perto Se o cara não tiver gaveta ali, não tiver como se virar aí, eles acabam sofrendo bastante Os parceiros aí são verdadeiros heróis O pessoal que puxa grãos aí é o que mais sofre a estrada Porque Eu nunca puxei grãos, sabe? Mantenha-se à direita para Avenida dos Pinheirais Tá, já falou Em 700 metros Vire à esquerda em Avenida das Nações Saca você, mesinha Eu só tô testando que eu conheço o caminho Esqueci de te desligar Então, o pessoal que puxa soja, grãos aí, ó Deve sofrer bastante Por esse fato aí de estar esperando em estrada aí Na virada de barranco, porto Arriscado aí a noite em ser assaltado, né? Porque Ficam Muito exposto, né? Sem nenhum tipo de segurança Fica, Deus dará, né? Fica a sorte Em 300 metros Vire à esquerda Ah, que saco você, menina Oh, respeita as pessoas E Então, o pessoal Sofre muito na estrada aí Que puxa esse grão Porque fica exposto ali Não tem segurança Não tem Nada Vire à esquerda em Avenida das Nações E agora Em 600 metros Vire à esquerda Em retorno Bobina de aço Chapa Tá carregado hoje aqui Vamos ver se eu acho um lugarzinho Pra encostar aí Vai ter que dar uma volta Acho que eu sou só do outro lado Se eu vou puxar lugar Em 300 metros Vire à esquerda Em seguida Vire à esquerda Vamos Vamos ficar por aqui mesmo Fazer o carregamento amanhã Provavelmente pra Taubaté E daí De lá não sabemos Pra onde que vamos Tamo aqui em Araucária No estado do Paraná Vire à esquerda Em retorno Em seguida Vire à esquerda Em Avenida das Nações Carregada de bobina Falta um espaço aqui Tupido aí Movimentação grande O pessoal da Seca O pessoal da Vire à esquerda Em Avenida das Nações Em seguida Vire à direita O pessoal da Seca O pessoal da Figueiredo O pessoal da Giovannela Tem até um da Da Goblin Transgoblin Beleza galera Boa noite pra todo mundo São 19 horas Hoje Dia 28 de janeiro 2015 Vire à direita Fica aí o registro Pra vocês Um bom final de noite Um abraço Até depois